Essa aqui é a igreja do Duomo, é linda cara, linda, 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 olha o Duomo lá atrás, na verdade a cúpula maior é aquela ali, olha a cúpula maior, está lindo o Duomo, olha ali, está vendo? Então lá em cima o pessoal sobe lá, mas a fila é tão grande que eu não vou subir não, de jeito nenhum, é muita gente